E aí Mano, hoje eu vou falar pra vocês que vai ser o melhor vídeo que eu vou gravar de 350z, mano. Porque é o seguinte, joga o capacete no meu peito, Coronado, você vai ver. Mano, olha isso, pai. A gente tá aqui montado, jogando de Londrina hoje. E, mano, nesse exato momento, tá dando uma garoinha, tá ligado? O Renan, ó o Renan lá atrás. Renan, vem pra gente ver e me dá. Vem cá, Renan, vem aqui. Mano, o Renan tá aqui, pai. Olha ali, ó. Mano, tá com a BMW ali também. Mano, é muito profície. Tá vendo? É muito profície a gente fazer. Mano, um tricatinho, tá ligado? É muito massa, né? Esse aqui, tá vendo? Tá vendo? Mano, aqui, ó. Mano, é a melhor coisa que tem, pai. Juro, é uma vez. Mano, eu acelero e o Balguin fica patinando, tá ligado? Vai ficar tracionando muito. É muito massa, tá ligado, Coronado? Vai, mano, ué. Tô louco, na chuvinha. Mano, na chuvinha deles gasta menos pneu, tá ligado? Não é que não gasta. Tem que gastar no meio. Não é que gasta. Então, bora, rapaziada. Tá bom fazer essas pedintinhas aqui. Mano, tô louco. De vontade, cê tá maluco. Rapaziada, eu não não puxei aqui na barra do meu filho. Não tem que gastar forte, pai. Meu Deus, que eu tô patinando. Vai. Ah, pega. Mano, que louco, rapaziada. Que louco, de verdade. Eu tô maluco, pai. Mano, sensacional, juro. Sensacional. Mano, que louco, incrível, véi. Mano, não sei o que. Mano, ele é nervoso, amassado, ele é nervoso, você tá maluco, mano, eu não tô me aguentando com esse carro, gente, sério, mano, ele é muito foda esse carro, amassado, não tá, mano, tipo, excelente, tá ligado, eu amo esse carro, padrinho, mano, eu sou apaixonado com o padrinho de prazer, e já vai deixando muito like aí, rapaziada, de verdade mesmo, mano, que isso, que massa, vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Ah, pega! Ah, meu Deus! Ah, tá vindo o bicho! Meu irmão! Ninguém era com esse canto! Olá! Olá, amigo do céu! Pô, fiquei com medo ali no meio, hein? Mano, e você correndo pra engraçado? Agora fica quieto! Eu tava me sentindo um cone ali, velho! Muito massa! Gostou? Gostei! O que você quer? Você tem um pneuzinho um pouco pra mim? Não tem, pai! Eu fiquei rodando ali porque... Mano, eu ia estourar o pneu, mano! Estourava! Aí começou a ficar quente o meu carro! Tem muita coisa rolando aqui, viu? Barulho e dois me desafiando! Tem um monte de azul, barulho! É muito massa, né, mano? Gostou? Pô, você tem que fazer o seu carro de drift ficar pronto! Agora tá pintando, agora! Pô, muito massa! O coronado parecia um conezinho parado! Aí eu vim... Aí eu vi ele assim, ó! Puxei a frente de mão! Que? Ah, tá, 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 tá... A calor que faz assim, ó... Você aperta o pé na embreagem e limita ele? Não, é que já tava fundindo tudo, de tanto que eu tava acelerando tudo, de tanto que eu Eu queria saber fazer aquilo, mas... Tem que acelerar tudo e deixar cortar! Ah, entendi! Ele tem um limitador de corte, pra não deixar até o... até explodir! Aí tem que deixar limitar e faz aquele... Muito massa! Oxi! O que tá acontecendo aqui, cara? O que tá acontecendo aqui, cara? Tá, pega! Olha aí! Mano, o pneuzinho ficou li... Ah, já esfriou? 90 graus, tá bom! Ah, foi legal, né? Nossa, Boca! Muito massa! Ô, o pneuzinho! Boca! Pensa no pneuzinho bom! O pneuzinho aguentou o pancadão hoje, né? Aguentou porque o chão tá meio... Choveu e esfriou, né? Esfriou e... Mano, muito massa, velho! Olha aí! Ficou lisinho! Bocados? Caralho! Pit stop na hora! Boquinha gareja! Cês gostaram, gente? Agora cês tão confiantes que eu vou fazer drifting em volta dos seus carros? Tava desistindo, não! Tô brincando! Vamos, tô com medo! Deixa o medo, não manda mais! 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 Mano, é massa, né? Ô, eu tô... Tá manjando muito! Dá pra pegar aquelas maquininhas e utilizar esse pneu! Utilizar, né? Pra dar uma riscadinha! Olha, mas usou até cabar também, viu? Mano... Vai, vai um pouquinho, ó, é! Se inscrever no chão prego, passar em cima... Fura! Tá dando bolinha! Tá dando bolinha! Deu uma secada na pista! Não, eu tava andando com o carro pra secar a pista pra gente fazer os rachas! Bota um pneu pra secar também! Não! Coronado! Você que tava ali, pai! Tá ligado, né? Campino, pai! Pô, mas tá só dominando, velho! Dominando, né? Tá largo já, largo! Tá legal! Ô, e o pior é que eu nem treino, rapaziada! Tipo, eu tenho carro, eu sei mais ou menos o que eu tô fazendo, mas... Tá largo, velho! E treinar, treinar... Não treino! Tá largo, sem treinar então? É! Sem treinar? Oxe, treinar então! Precisa! Ah, cala a boca! É isso, rapaziada! Hoje foi um videozão, mano, de drift pra vocês! Espero muito que vocês tenham gostado! Se você gostou, deixa muito like! Me aguenta agora? Não! E, de verdade mesmo, esse ano, eu vou começar a competir no drift, tá ligado? É igual eu falei, eu só vou... O que você quer? O cara ali não é valido! Então vai, então! Depois eu vencer! Ah, demorou, pai! Se você perder pra ele, você nem vem comigo! É, você nem vem comigo! Renan, dá um pau nele! Vai lá, pai! Mano, hoje o bagulho foi massa, hein! Nossa, foi tão legal! Mano, eu tô... Eu tô animado! Mas é isso, gente! Se vocês gostaram do videozão, deixa o likezão e é nóis! Aleu! Falou!